Música Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar Mentira Ver a morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui ruim Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Donde uma boiada Cujo vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo Laço firme e braço forte Muito caro, muita gente Pela vida segurei Seguia como um sonho E boiadeiro não dei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valei de lugar pendente E do mundo de gado e gente Porque gado a gente marca Tanto terra engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de barro E vou cantar em outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não comi nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Queria mais longe que eu Mais um mundo foi rodando Mais um mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia E já que um dia montei E agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um rio que não tem rei Na boiada Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não comi nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Queria mais longe que eu Mas um mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um rio que não tem rei La, 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 ha La, 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 la Saludinho, muito obrigado